Oi meninas, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês e hoje eu trago resenha de três batonzinhos que eu andei comprando e que já entrou na minha lista de favoritos e que eu tenho amado bastante. Ele é um pouquinho caro, mas esse batom é tão lindo, tem a pigmentação tão boa e assim é de uma marca assim que eu ando gostando bastante. Pena que eu não tenho tempo pra andar comprando toda a linha dessa marca, mas é assim... Sabe, é muito amor, eu não consigo explicar. Como vocês veem aí no título do vídeo, eu estou falando os batons líquido mate da Too Faced, é a linha Melted. Eles estão à venda no site da Sephora ou na loja física mesmo. E até agora eu comprei apenas três unidades, porque a minha vontade é de comprar todos. Não, todos não, porque eu acabo não gostando de todas as cores. Mas a minha vontade é de ter pelo menos ali mais uns três. Mas calma, Daniele, vá com calma, porque o batom não é barato. É tipo assim, ó, uma facadinha. Mas enfim, eu comprei e realizei o meu desejo de ter pelo menos um. E não, a verdade tem três, né? É, comprei três batons. Pra muitas pessoas é barato, pra mim eu acho caro. E chega de enrolação, eu vou falar desses três aqui, ó, bonitões. Eu andei comprando esses batons, como eu disse, no site da Sephora. Ou Sephora, Sephora, sei lá. Vocês sabem, hein? E eu vou mostrar pra vocês a aplicação, a pigmentação. E eu já falo aqui de cara pra vocês. E eu vou já falando pra vocês que a pigmentação é boa de ótima. Sim, é boa de ótima. E eu estou assim, apaixonada. Se vocês puderem estar comprando esses batons, meninas, super compensa. É uma facadinha? É uma facadinha. Mas a gente também tem que lembrar que é um produto que é dos Estados Unidos. E que vem pro Brasil. Então, é imposto em cima de imposto. E a gente, infelizmente, acaba, se você quer, acaba comprando, né? Ou mesmo se você tiver uma pessoa que viaja pra fora, né? Por que não trazer pra você? Porque acaba sendo um pouquinho mais barato. Porque o dólar também, minha filha, tá daquele jeito. Então, acaba meio que sendo elas por elas, né? Vou falar, então, desses três bonitões. Olha só a embalagem, meninas. Hashtag tudo de bom. Hashtag lindo, maravilhoso. O primeiro que eu vou mostrar aqui pra vocês. Inclusive, ele entrou no vídeo de favoritos do mês de junho. Ele é a cor Unicorn. E esse batom, a embalagem é assim, como eu disse pra vocês. E ele contém 7ml. É uma quantidade, assim, boa, né? Ah, esse daqui é um roxo, assim, bem, bem forte, né? Assim, bem pá, que eu amo bastante, né? Tchau, tchau, tchau. O próximo já é, assim, um pouquinho discreto. Mas, quando você passa ele, pela pigmentação dele, ele também fica, assim, bem, bem... Não chamativo, mas se destaca-se bem numa maquiagem. Essa é a cor Wine Not. Não chamativo, mas se destaca-se bem. E por último, o que eu vou mostrar pra vocês é essa cor aqui, linda, maravilhosa, que eu estou usando agora. E essa cor aqui, deixa eu ver... Drop Dead Red. Não sei se é assim a pronúncia, mas vou deixar aqui pra vocês. E é esse lindo aqui, cor de telha, marronzado, avermelhado, sei lá. É uma cor, assim, maravilhosa, linda de se viver. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o vídeo de hoje é bem rapidinho mesmo, pra falar da qualidade desses batons, caso vocês estejam pensando em comprar ou vai comprar e ainda não tem nenhum. Sim, vale a pena, porque ele é muito amor, meninas, ó. Muito amor mesmo. Ele é carinho? É. Mas se é uma coisa que você quer, por que não, né? Então, eu trabalho, é uma coisa que eu queria muito, eu fui lá, gastei lá meu rico dinheirinho nesse batom e eu estou muito satisfeita, obrigada. Agora vocês ficam aí com o vídeo da aplicação, pra vocês sentirem a pigmentação desse danado. Ah, meninas, só pra destacar, esse batom não tem cheiro, tá? Ele não craquela e assim, eu consegui construir camadas e quando você sorrir, ele fica assim, ó, um acabamento perfeito, como vocês conferiram aí, muito, muito bonito. Essa cor aqui, eu tenho alguns batons que ele costuma manchar e esse daqui não manchou nadinha de nada. Então, mais amor ainda, né? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. E por favor, meninas, se vocês gostaram, clica no gostei, que assim ajuda o canal a crescer. E eu também sei que você está gostando desse tipo de vídeo e eu venha sempre a gravar mais. E também não saia antes de se inscrever no canal, não se esqueça, é facinho. É só você estar logado no YouTube e clicar aí com o seu botãozinho inscreva-se. Então, um beijo e até a próxima. Tchau!